Fala pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós aqui, mais uma vez Vamos ativar o nosso modo brincar Hoje a gente vai jogar o que? Hoje a gente vai jogar Uno Clássico dos clássicos, eu amo Uno, cara Faz sempre um jogo, sinceramente Joguei no Natal, mas Foi a primeira vez que eu joguei, acredita? Você nunca tinha jogado Uno? Nunca joguei Uno Primeira vez, e perdi Aí também, aí A gente vai jogar Uno E é uma dica de brincadeira Pra reunir a família, pra jogar com duas pessoas Se tiver só você e seu irmão, só você e seu amigo Ou só você e sua mãe, ou seu pai Ou só nós dois Coleguinhas Ou então, mais gente Não aglomerem Mas fica a dica pra Se divertir em família Existem várias versões de Uno, né? A primeira vez tem duas delas, a clássica E esse é o, como é o meu nome? Esse é o Uno Minimalista Ele foi uma adaptação Feita pelo O Anderson Oliveira Ele é brasileiro Ele fez essa versão A Matel comprou a licença E aqui temos Vendendo pra todo mundo São super bonitas as cartas São super bonitas Vou mostrar pra vocês E vou pegar uma carta do Uno Normal Pra vocês verem a diferença Aqui a gente tem a clássica carta Pra poder escolher a cor da próxima rodada Esse é o jogo Uno Normal E esse é o jogo Uno Minimalista Ficou bem bonitinho, né? Ficou fino, né? Ficou E o jogo vem com uma regrinha Já que eu não sou muito boa pra falar Então, cadê? São... Quantas cartas pra cada um de eu jogar? Três dias depois Ah! Achei! São sete cartas pra cada um E funciona assim A gente embaralha as cartas São sete cartas pra cada um Pra saber quem vai começar A gente sorteia E quem tiver o número maior Dá as cartas E o próximo compensa Então, eu posso tirar aqui Eu tirei uma... Um Eu dou as cartas Você começa E o Uno, basicamente Consiste em combinar Cores e números Então, eu joguei um oito azul Se ele tiver uma carta azul Ele joga em cima Se ele tiver um oito Ele joga em cima E pode trocar A cor da próxima sequência A gente tem a opção de quatro cores Que você joga e escolhe a cor Você pode fazer a pessoa comer duas cartas Somar, comer quatro cartas Jogando em mais pessoas Você consegue inverter a aula do jogo E aí volta pra você E são várias regrinhas Tem no manual E também a gente vai explicando aqui A medida que ele foi jogando Bora lá, bora lá, bora lá Só pra mostrar pra vocês, ó Como é bonitinha Aqui, alguém coloca em primeiro Então, ou tira Não, você Aí volta Você começa É... É um três Não, eu começo Você deu as cartas Você não zoa Você dá as cartas E eu começo Porque eu tirei o três Então... Três azul Então eu vou colocar Um três vermelho Daí mudou de cor Mas eu bloqueio ele E aí Eu não tenho Três ou vermelho Então eu Se eu comprei ele Passou a vez Ou se eu comprei ele Você tem que comprar Você tem que colocar Quando você não tiver Você vai comprar Não, você já colocou agora Aí você vai Ah, tá Ele pode Se ele tiver essa carta aqui, ó De comprar mais duas Também Que seja de outra coisa Ele pode jogar E aí ele volta pra mim E eu tenho que comprar Quatro cartas E aí a gente consegue fazer isso Até chegar a oito cartas Essa carta aqui é magia Magia Você escolhe a cor que você quiser E a outra pessoa ainda tem que comer Quatro cartas Você escolhe o amarelo Acontece que eu também Tenho uma mais quatro Então eu posso colocar aqui Mais quatro pra você E eu escolho a cor verde Eu posso Pegar de novo? Então aqui Opa! E aí Amarelo Então eu vou ter que comprar Doze, é isso? Quatro, quatro Nossa Vamos lá Um, dois, três Quatro, cinco Três, sete, oito Nove, dez, nove Nove, nove Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Nove, dez E eu tenho que colocar uma carta Qual é a pessoa? Amarelo É com certeza É, olha Aí eu boto pra botar pra mim Uno Eu não sei se eu sou muito ruim Mas é que é muito bom, velho Porque, nossa, eu ganhei todos Acho que até agora, né? Nossa senhora Não sei, galera Espero que tenham gostado É, tem aqui no link na descrição Esse Uno Vai, todos os outros Unos, né? Porque tem o Uno, Emoji Uno no Atom Normal Uno, Jenga Tem um monte de Uno Então clica aqui no link na descrição Que você vai encontrar esses Unos E outros jogos também Pra você jogar aí na sua casa Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Ativando de novo, quem sabe O modo brincar E... Ativando sempre o modo brincar Porque aqui a gente Brincadeira e diversão Pra gente é a melhor coisa que tem Não se esqueça de se inscrever no canal Ative as notificações Pra receber avisos dos próximos vídeos Dá um joinha pra gente Se você gostou E curte a gente nas redes sociais Que vai ter muito mais brincadeira Lá durante o ano todo É isso Tchau, pessoal Tchau, gente Falou Fala, gente Tudo bem? Cá estamos aqui Não Cá estamos Novamente Cá estamos nós Não gente A gente Não Não Obrigado.